E olha, ainda pelas comemorações do Dia do Meio Ambiente, uma escola particular aqui da capital promoveu uma exposição com projetos dos alunos. E a garotada sabe muito bem o que deve ser feito para preservar a natureza. Dá uma olhada. Imagine se todas as casas tivessem um sistema de reaproveitamento da água da chuva? E dá para fazer algumas tarefas do dia a dia sem desperdiçar esse líquido precioso. O Ronaldo explica para a gente. A água da chuva cai sobre o telhado e essa parte do telhado, a água da chuva fica mais ou menos aqui. E ela é transportada para cá e a água passa por um processo aqui e ela pode ser aproveitada. Projetos voltados para a conscientização ambiental foram apresentados por crianças e adolescentes desta escola particular no centro da cidade. A importância realmente vem sendo construída desde o momento que nós pensamos neste tema gerador. Meio ambiente e vida sustentável em harmonia com a natureza. A diversidade das formas que estão sendo apresentadas de defesa e consciência do meio ambiente reflete todo um trabalho que os alunos e as suas famílias, que nós precisamos destacar todo o cuidado, todo o apoio, para que nós possamos ter consciência que somos cidadãos responsáveis pela dinamização e pela garantia da defesa do meio ambiente no nosso planeta. A Laura caprichou no projeto. Fez vídeo e cartazes para falar de um problema que a gente conhece bem. Eu falo sobre o lixo na rua e também eu falo um pouco do bairro. E também eu falo para as pessoas para cuidar bem, para deixar tudo limpinho para 2050. Pensando no futuro. Estou, mas eu não quero nem um lixo, nem um titico. Gente, não joga lixo na rua. Para jogar lixo tem que ser muito lixo. Já a Camila faz um alerta para a preservação da floresta e dos nossos recursos naturais. Temos que cuidar da floresta porque eles são muito importantes da nossa floresta e nós temos que cuidar para continuar tendo eles na nossa floresta. Teve até equipe de TV fazendo a cobertura do evento e não era a nossa não. Câmera e microfone de papelão viraram brinquedos com material reciclado. Com todas essas lições, a gente espera que essas pequenas mãozinhas plantem um futuro melhor para o planeta.